Oi, pessoal, tudo bem? Confira os destaques de hoje no Prefeitura Informa. A Prefeitura de Manaus já está com tudo preparado para a segunda edição do Sabadão da Saúde, estratégia que visa facilitar o acesso dos serviços de saúde aos usuários que durante a semana não tem tempo para ir até as unidades. Serão 50 pontos de atendimento que estarão de portas abertas a partir das 8 horas da manhã, ofertando uma série de ações sem a necessidade de agendamento. Neste domingo, tem faixa liberada da Prefeitura de Manaus no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste. A faixa fica liberada para a prática de atividades físicas das 6h ao meio-dia. A Prefeitura Informa fica por aqui. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Tchau! 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 Tchau!